Olha a diferença Não tem perigo Não é briga, eles tão brincando Eles tão brincando Ela tava cuidada Ela cuida, ela sabe que é pequena Olha que beleza Olha que bonitinho Olha Brincar, você acha? Ela adora ele Olha o tamanho dela, que lindo Ela é linda, né? Demais A gente fala dela pra todo mundo É, né? Ela é linda Mas tem bastante idade ou é nova? Vai fazer dois anos É bebêzona É Mas dessa raça eles brincam Até de velhinho eles brincam É uma raça dócil, né? É Tá com pressa Compromissos Compromissos É Sabe como que é jovem, né? Hummm Tem que ter paciência Engraçado Não precisa do cartão Viu, seu bom dia Eu tenho aqui o telefone Eu não tenho É só seu celular, né? Que o senhor atende É Tem no escritório também É muito Ai que fofo Ele é muito fofo Ele é muito fofo Mas é que ele fica na rua, né? É, fica na rua direto, praticamente É Ela basta pra ele pular nela É Não É É É É só não ir na rua Choquito Quem é a Choquito? Choquito e a Fanta Não 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 Você tá filmando? Não Ela já cansou Ah E ele não, ó Ah Que bonitinho Ah, ele que é quanto mais melhor É, ela já cansou Só contou, só contou Ele que é farra É Ela tá vendo a coleção de bolsa Fala qual que eu vou comprar É, tá vendo a coleção de bolsa É, Fanta Fica aqui, tá aqui Prazer Obrigada, viu? Prazer, tudo bom A gente volta a se falar Ok Obrigado Obrigada